Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. Mais de 17 bilhões de reais movimentaram a economia do país com o pagamento do abono salarial. A repórter Priscila Terezo tem outras informações direto da nossa redação no Rio de Janeiro. O abono salarial do PIS-PASEP injetou R$ 17,3 bilhões na economia entre julho do ano passado e junho deste ano. Esse valor corresponde ao pagamento de até um salário mínimo a R$ 22,5 milhões de trabalhadores. O prazo para o saque do abono do ano base 2017 terminou no último dia 28 de junho e mais de 2 milhões de pessoas não procuraram as agências bancárias para sacar o dinheiro. Isso significa que mais de R$ 1,3 bilhão vão voltar ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quem perdeu o prazo para sacar o benefício pode buscar orientações em uma das unidades de atendimento da Secretaria do Trabalho ou entrar em contato com a Central de Atendimento no número 158. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo para o governo agora. Quase 600 estudantes do ensino fundamental e também do terceiro ano do ensino médio em todo o país ganharam medalhas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP. Depois de passarem por diversas etapas, o momento agora é de celebrar a conquista. Um cálculo certeiro e a vitória. Dayane, de 12 anos, aplicou na vida uma fórmula para o sucesso, talento com números, dedicação e vontade de aprender. O resultado são essas medalhas, duas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. A professora me deu nota extra. Eu tinha tirado 15 na OBMEP, que valia 20, e daí ela me deu 1,5 de ponto extra. 18 milhões de estudantes participaram da Olimpíada em todo o Brasil e 575, assim como Dayane, receberam a medalha de ouro. Quase 7 mil conquistaram a prata ou o bronze. E o mais importante, todos eles podem entrar agora em programas de iniciação científica. Na edição de 2018, mais de 54 mil instituições de ensino públicas e privadas participaram da Olimpíada. Você saber matemática permite você ter liberdade financeira, para ser um bom engenheiro, para controlar suas contas, para o teu raciocínio lógico. A matemática eu considero uma das coisas mais próximas da perfeição que tem. E a Olimpíada de Matemática vai ser muito prestigiada durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Música Música Legenda Adriana Zanotto